Bora, 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 papá Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha É o piselo do DJ É, fã do sorrião E olha aí pros invejoso, eu tô estourado Olha aí pros olho grande, eu tô estourado Olha aí pros invejoso, eu tô estourado Olha aí pros olho grande, eu tô estourado O tecladista é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado O tecladista é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado A inveja mata e nós tamo incomodando Tá na boca do povo e o beiradão tá gostando Então não força que o DJ vai dizer E quem não gostar? O tecladista é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado O tecladista é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado Bora, 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 bora É o Pizarro do DJ É, foi pro seu guião E olha aí pros invejoso, eu tô estourado Olha aí pros olho grande, eu tô estourado Olha aí pros olho grande, eu tô estourado O tecladista é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado O swing ele é lombrado, o cantor é lombrado O compositor lombrado mata tudo estourado A inveja mata e nós tamo incomodando Tá na boca do povo e o povo tá gostando Então não força que o DJ vai dizer Tem quem não gostar O tecladista é lombrado O cantor é lombrado, compositor lombrado Mata tudo estourado O tecladista é lombrado O cantor é lombrado, compositor lombrado Mata tudo estourado Bora, bora, bora É o Pizarro do DJ E levanta o show Eu tô chegando Mata tudo estourado Mata tudo estourado Mata tudo estourado Mata tudo estourado